Tudo bem? Não trouxe a chuva não, né? Não. Cadê a casa? É, rapaz. Bom dia. Tá bom, brother? Tudo certo? Como é que tá chorar? Tranquilo? Daniel. Daniel também. É Daniel também? Eu sou o Daniel. Ah, tá. Eu sou o Daniel. Como é que você tá, Daniel? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Agora estamos tirando todas as madeiras aqui de volta. Isso. Ele fica de parede e vai sair. Vem cá, eu vou te mostrar. Essa parte vai vir pra frente, né? Não lembro se as paredes aqui vão ficar assim. Quem veio aqui? Ontem, eu construí muito essa casa aqui. O louco foi o Vitor. Vitor Belfort. Porque eu faço uma obra dele. Vitor Belfort? É, meu brother. Viu aqui? É, veio aqui e tal. Eu tô fazendo uma obra pra ele. Aí ele pôs, eu fiz a academia dele aqui. A gente que construiu. Ah, que legal. É, a gente construiu. Daí veio ele e a Joana. A Joana ficou louca com o canal, ficou doida. A Joana, caramba, Léo. Aí eles até olharam a área aqui. O dia inteiro assim, Léo, não sei o que, não sei o que. Que legal, cara. Que legal, que legal. Então eu tenho uma relação com ele, porque a Joana morou em Vitória. Eu sou de Vitória, do Espírito Santo. O meu pai é de Vitória? É, mesmo. Da onde? O meu pai, ele... Que legal, Daniel. Cara, deixa eu ver. Eu sei que ele ia muito pra pra praia ali em Guarapari. Eu tenho casa, Guarapari. Não, meus pais. Vila Velho. Eu moro na Prada Costa, Vila Velho. Eu moro na Prada Costa. Eu fui lá duas vezes. Na honra ali, meus pais moram ali. A última vez que eu fui foi em 1997. Que legal, cara. Vitória é um lugar pequenininho. É, pequeno. E meu pai, ele saiu de Vitória e ele foi pra Ribeirão Preto. Legal, legal. Aí depois ele foi pra Florianópolis, que é onde ele conheceu a minha mãe e casou. E eu sou de Floripa. Bom, vamos lá. Daniel, onde você tá vendo esse layout aqui, essa linha batida, você tem que ter batido no laser, ok? Tá. Então essa linha toda aqui é exatamente o que você vai cortar, ok? Tá. Essa linha foi batida aqui. Essa linha é vermelha aqui. Exatamente. Vou retirar as troças, ok? Ah, isso aqui vai cortar pra dar espaço depois pro segundo andar, pra fazer o novo... Isso, porque na verdade nós temos duas linhas, né? Nós temos essa linha e nós temos essa linha, ok? Então a gente vai tá vendo na planta o que que tá no código da planta. Então a gente colocou isso aqui, mas depois que a gente abrir a planta, a gente vai saber exatamente o que a gente vai cortar pra gente subir. Entendi. E porque vocês mudaram também o layout, essa casa vai ficar maior, né? Mudaram, mudaram. A cozinha saiu daqui, veio pra cá. Vocês mudaram bastante o layout dela, né? Então assim, só um ponto que já tá bem aqui pra você ver. Isso daqui, a gente... Os troças ainda, Daniel, a gente não tirou porque a gente tá dando essa linha, a gente tá limpada toda, a gente vai esperar o que a energia vai cortar o power. Sim, 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 sim. Por quê? Porque esses filhos ainda tão vivos, estão energizados. Mesmo que esteja desligado, eles estão energizados. Então é o nosso medo, dá um curto pegar fogo nisso aqui. Sim, sim. Então a gente trabalha com segurança, né? Vamos lá. Aqui, o... Brutus, você só come, hein, bicho. Aqui, só pra você ter uma ideia, cuidado aí, Daniel. Tá bom. Brutus, segura o que Daniel aqui pra... Não, fica tranquilo, pode deixar, pode deixar. Deixa aí, Daniel. Pode deixar. Tá, tudo certo. Vamos lá. Aqui, Daniel, a gente vai estar limpando o doce aqui hoje. Tá? A gente acabou de demolir isso agora, acabamos de demolir agora. Então essa demolição foi feita agora e aqui a gente quer tirar urgente essa insulation. Porque isso daqui, se der qualquer curto isso aqui... Pra pegar fogão já. É. Cuidado aí, cuidado aí, o grid aí, o batalhão. Cabeça no grid aí, Daniel. Então aqui, tá, Daniel? A gente já... Isso aqui é o quê? Tipo um algodão? É, na verdade, isso é uma insulation, né? Lá no Brasil a gente fala assim, permeabilizar, né? Sim, sim. Isso é uma insulation. Na verdade, ela é a prova de fogo, tá? Sim. Mas isso aqui é a prova de fogo, se pegar aqui já era. Exatamente, já era, entendeu? Porque na verdade o protetor dela é um sanduíche, o que segura o fogo é esse daqui, que é o Fire and Resistant, né? Então assim, esse é o que protege, a lâmina, né? No caso, ela tem uma hora e meia, duas horas de... Ah, ela aguenta e depois... Depois ela pega fogo. Entendi. A casa está irreconhecível, já não tem mais nada. A gente já tirou quase tudo, como o rapaz estava explicando ali. Já tirou tudo o telhado. Aqui vai ser tudo aberto. Isso aqui tudo vai ser a sala. Ali vai ser a cozinha. Essas paredes aqui vão ser abertas pra gente poder ver o canal. E é isso. Estamos seguindo. Pra daqui a 10 meses, essa casa está pronta. Com o seu novo morador, que eu espero que seja eu. Pois é fazer a laje aqui. Precisa fazer, começar a fazer o canal. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.